Eu sou candidato por amor, por identidade ao povo, por solidariedade. Eu tenho uma formação política definida. Como já disse a vocês, meu pai era médico, trabalhava três dias por semana de graça para o povo. Achava que era uma missão. E eu acho que eu tenho na vida uma missão, que é tentar melhorar a vida dos outros, trabalhando politicamente. O Papa Francisco afirma que a política é a forma mais elevada de caridade que existe no mundo. Porque o político verdadeiro abre mão de poder, de dinheiro, para trabalhar para os outros. Ele se dedica à melhoria da sociedade. E é isso que tem que ser feito.